A gente começa a edição de hoje falando da morte da motociclista que foi atingida por uma linha com o cereal em Rio Preto. A gente está acompanhando este caso aí desde o desenrolar que foi lá no último domingo. Repórter Melissa Alcântara está neste momento no cemitério onde foi feito o velório e agora ao vivo conversa com a gente. Mel, ótimo dia pra você. O corpo foi enterrado há poucos minutos, não é mesmo? Olá Casa Grande, muito bom dia a você, bom dia a todos. Isso mesmo, agora há pouco, por volta das 11 horas da manhã, foi o enterro de Andréia, então aqui neste cemitério particular da zona sul de Rio Preto. E o clima, Casa Grande, claro, muitos amigos, familiares vieram aqui se despedir, prestar sua última homenagem a Andréia. O clima, claro, de tristeza, de comoção e eu diria até de revolta e indignação por conta da maneira como tudo aconteceu. O acidente foi no domingo e a Andréia, como a gente já noticiou aqui nos nossos telejornais, estava indo buscar o almoço para a família quando foi atingida por essa linha com cerol. Ela caiu, foi socorrida, encaminhada a uma unidade de pronto atendimento e depois levada então ao hospital de base, onde ficou internada em estado gravíssimo até a última quarta-feira, quando então foi noticiada e confirmada a morte cerebral da Andréia. A morte definitiva, vamos dizer assim, foi confirmada no mesmo dia à noite e ontem a gente conversou com o pai dela. Hoje ele está muito abalado, preferiu não se pronunciar, mas ontem a gente conversou com ele e confira então o que ele nos contou. É arrasado, né, morrer dessa forma, perder uma filha dessa maneira. Infelizmente o ser humano tinha que parar e repensar as suas atitudes um pouquinho antes de praticar qualquer coisa, para que não venha causar essa tragédia nas famílias. Estamos aqui tristes, sofrendo, pagando um preço que talvez não precisaríamos pagar, se as pessoas tivessem mais consciência do que é a vida, do que é respeito. E ontem a gente percorreu ali as ruas desse bairro onde aconteceu o acidente, ali no Lealdade, conversou com alguns vizinhos e eles disseram exatamente isso, que é frequente que crianças e até mesmo adultos fiquem por ali soltando pipa e fazendo uso da linha chilena, da linha com o serol, colocando então em risco a vida de tantas pessoas. E segundo a polícia, o dono da linha que acabou atingindo a Andréia, é um menino de apenas 11 anos de idade, Casa Grande. Agora o caso vai ser investigado pelo terceiro distrito policial, que vai levantar todas as situações, saber direitinho tudo da forma que aconteceu e encaminhar então, depois, por envolver uma criança, a Vara da Infância e Juventude. Nós conversamos por telefone com o juiz Evandro Pelarim, que é o juiz da Vara da Infância e Juventude, e ele explicou o seguinte, que se for confirmado que esses pais não estão dando a orientação devida, não estão dando a educação correta que uma criança precisa, colocando regras, ensinando as boas práticas e deixando o menino livre de qualquer maneira pelas ruas, sem os cuidados necessários, que esses pais podem sim ser responsabilizados e responder pagando multa ou até mesmo tendo que prestar algum tipo de serviço social. Casa Grande. Tá certo, Melissa Alcântara falando ao vivo de Rio Preto. Obrigado pela participação, bom dia pra você.